A volta completa no horizonte, bem em frente à Catedral Metropolitana na Praça da Sé. No meio da majestosa flor está o Marco Zero, monumento que indica o exato centro de São Paulo e de onde todas as ruas e cepes têm início. Em 1934, em um tempo em que GPS não era nem imaginado, o monumento, em forma de prisma com cinco lados, foi criado para indicar as direções e distâncias para os estados vizinhos. Quando você pega aquelas placas numa estrada, você pega uma rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera, a Ayrton Senna, enfim, qualquer uma delas, você vai ter as placas quilométricas e todas essas placas originam a quilometragem no Marco Zero de São Paulo. Essa é a grande importância dela, até hoje é utilizado para georreferenciamento. Enfim, São Paulo, outro X, zero ali, começa no Marco Zero. O Marco Zero é o mais conhecido da capital, mas a cidade já teve muitos outros que indicavam direções e delimitavam onde começava um e terminava outro município. O Antena Paulista encontrou outros três em diferentes pontos da cidade. Um deles é este daí, no meio de uma calçada movimentada na Avenida Francisco Morato, zona oeste da capital. Fica bem em frente ao Parque Chácara do Jóquei. Ele está pichado com a estrutura cheia de rachaduras e quase não dá para ler o que está escrito aí. As pequenas letras ficaram tão imperceptíveis quanto a estrutura de quase dois metros. Tanta gente passa por aqui, desvia do Marco e não faz a mínima ideia do que se trata. Já tinha visto esse monumento? Já, mas nunca identifiquei o que é. Nem mesmo a dona Maria José, que passa em frente há 50 anos, sabe que esta estrutura de concreto já dividiu duas cidades. Aqui onde nós estamos neste momento era Santo Amaro no passado. Santo Amaro? Nossa! Jamais eu imaginaria. Nossa, vou prestar atenção agora. Parece estranho falar de Santo Amaro em um local tão distante do bairro, mas há 189 anos essa estrutura de concreto aqui fazia todo sentido. É que Santo Amaro era município e o marco de número 5 delimitava. A partir daqui era São Paulo e daqui para lá Santo Amaro. As setas, ainda marcadas no concreto, indicavam os lados de cada cidade. E foi assim de 1832 a 1935, até o município de Santo Amaro ser reincorporado à cidade de São Paulo. O marco não tem mais a mesma função de separar os municípios, mas nem por isso perdeu o valor histórico. Ao lado de outro pesquisador há seis anos, o Leandro Guidini reformou o marco. Então a gente pegou, fomos de carro até lá e lixamos ele, limpamos a sujeira que tinha em volta, tiramos os stickers colados, pichação, enfim. Pintamos ele na forma mais próxima que a gente encontrou ali do que ele seria e devolvemos ele para a cidade como ele deveria ser. Santo Amaro é um nome que está tão bem registrado neste outro marco. Conhecido como o marco de meia légua ou marco rodoviário, teve a função de apontar a região do município, levando em consideração o marco zero. A ação do tempo apagou boa parte das informações. Hoje o que conseguimos ver em um dos lados é que este bloco de concreto já teve a função de mostrar a direção entre as estradas de Pinheiros e Santo Amaro. Do lado oposto, ainda dá para ler o nome da cidade. Nas laterais, pouco sobrou das informações. Uma faixa de pedestres lá em Londres ficou eternizada e virou um marco cultural, histórico e turístico por conta de uma foto tirada em 1969 dos Beatles. Aqui em São Paulo, na Zona Sul, uma faixa bem parecida com aquela também leva as pessoas em segurança de um lado para o outro da rua e até um marco histórico que tem 105 anos. Mas por aqui quase ninguém sabe o que ele significa. Nem mesmo quem trabalha aqui há duas décadas como o senhor Fernando. Existe um marco ali da Vila Mariana, mas eu não sei explicar o porquê desse marco aí. Eu sei que existe ele e ele está lá. Desde 2013, o marco é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de São Paulo. Uma corrente delimita o espaço e a árvore florida garante o charme a este centenário bloco de concreto, que já guiou os passos de tantas pessoas. Daiane e Renan nem são moradores da região, estavam só de passagem por aqui. Eles deram uma paradinha para ver o marco. Se fosse há 105 anos, o casal estaria fazendo isso para receber orientações de qual direção seguir para chegar ao destino. Então, preservar isso acaba sendo importante para preservar um pouco das nossas histórias e das nossas referências também. Para finalizar nossa jornada pela capital em busca dos marcos que resistiram ao crescimento da metrópole, fomos à rua Silva Bueno, no bairro do Ipiranga. Também na calçada encontramos este outro marco. Do outro lado da rua, vem o Seu José Roberto, que há 30 anos tem uma loja de azulejos em frente. Ele se assustou ao ver o estado do monumento. Opa, cadê a corrente? Já levaram a corrente? Ontem, porque até ontem eu fui embora e ficou a corrente aqui. Seu José conta que por falta de conhecimento, Tem até quem acha que o marco é uma lápide esquecida de algum antigo cemitério. Tem gente que até se bende para tal, né? Porque não sabe o que é. Nada disso, né, Seu José? Então conta pra gente o que significa esta obra centenária. Isso aqui é um marco. É um marco. Quando o pessoal, segundo me falaram aqui, há 30 anos atrás, que quando vieram desbravar aqui, o pessoal era mata. E tem aqui, tem na Sé, que é o marco zero, tem na Estrada Tapisquerica, também tem um. Então, por ser uma coisa histórica, não pode estar dessa maneira. Em um tempo de tecnologia avançada, em que veículos apressados e pessoas com passos acelerados circulam pela metrópole, os marcos perderam a função original, mas guardam o alto valor histórico de um dia terem guiado quem passou por aqui. Por tudo isso, a gente tem que proteger esses pontos da nossa cidade.